Já fui um vaqueiro novo, hoje eu tô quase acabado Com 69 anos, faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Campeonês, 60 anos, brincando de mundo afora Quem já foi eu no passado e quem estou sendo agora Essa sauda diz que eu sim, me mata antes, ó Essa sauda diz que eu sim, me mata antes, ó Já saí pra tantas festas, hoje não posso sair Veio tantas pingas boas, dia e noite sem cair Hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir Solução do de saudade, dou adeus a minha cena Peço pra minha família que se puder guardiã Pra recorda das carreiras que eu já dei multado, né? Pa recorda das carreiras que eu já dei multado, né? Adeus por terás cancela, estribar e aí bebê Adeus currais, adeus campo cercado pra te currir Ai se Deus ainda me desce mais alguns anos de vir Ai se Deus ainda me desce mais alguns anos de vir Dou adeus a meu cavalo, lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega a boa e montado nele Adeus meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa e rainha do meu abrigo Eba como lembrança, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradei Bote a vela em minha mão e me perdoe se eu fui grosseiro Receba como lembrança, o último adeus de um raqueiro Receba como lembrança, o último adeus de um raqueiro Andréia na samba, o caboclo arrochar Essa é a cantiga rapaz, a todos os raqueiros reis do meu Brasil O raqueiro quando se acaba, o sertão rei, fica de luta Oi saudade do raqueiro Eee, tchê 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 Arranca a tampa, corta a corda e manda a boa em meu currar